E um levantamento da Defesa Civil mostra que 80 pontos de ônibus em Aparecida estão com problemas na estrutura e devem ser reformados ou removidos. O documento foi entregue hoje à tarde ao Ministério Público. A CMTC também participou da reunião e ficou responsável por fazer um relatório completo sobre todos os abrigos da cidade. A reunião foi a pedido do Ministério Público que quer estabelecer ações para evitar futuros problemas com as estruturas danificadas de pontos de ônibus em Aparecida. A Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo do município cobrou da CMTC um relatório com a classificação de todos os pontos de ônibus da cidade. Aqueles que estão desativados, que estão ativados, os que têm abrigo, os que não têm abrigo, nos repassarão em 15 dias. Daqui a três semanas, no dia 11 de abril, nós faremos uma nova reunião para estabelecer um cronograma de ação a partir desse levantamento que foi feito pelo CMTC. As discussões sobre o assunto foram motivadas pela queda do ponto de ônibus que matou o Wellington Oliveira de 27 anos. O acidente aconteceu no dia 8 de março no setor Jardim das Cascatas em Aparecida. O promotor de justiça disse ainda que depois da categorização de todos os pontos de ônibus da cidade, pretende assinar um termo de ajustamento de conduta com os órgãos públicos envolvidos a fim de definir as responsabilidades de cada um. Até a reunião que foi marcada para o dia 11, essas questões são discutidas internamente entre os órgãos envolvidos justamente para poder já chegar à reunião com uma ideia, pelo menos, de uma solução possível para isso aí. Nas imagens, é possível ver o momento que a cobertura do ponto de ônibus cai sobre o jovem. Veja que os colegas ainda tentam ajudar o rapaz, mas não conseguem. A estrutura feita de cimento e ferro pesa cerca de uma tonelada. Segundo moradores, o ponto de ônibus está desativado há mais de um ano porque a linha foi mudada para outra avenida. A reunião no Ministério Público contou com a presença de representantes da CMTC, da AGR, do Procurador-Geral do Município de Aparecida, além de superintendências e secretarias como a Defesa Civil, Segurança Pública, Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura. Segundo o relatório da Defesa Civil, pelo menos 80 pontos de ônibus de Aparecida apresentam algum problema na estrutura. Dez deles já foram retirados das ruas. Os problemas comuns é a estrutura abalada, ferragem expostas com problemas, são ferrugias e também a parte superior da estrutura rachadas. O ex-superintendente da Defesa Civil de Aparecida disse que há cinco anos o órgão já alertava para os riscos oferecidos pelas estruturas dos pontos. Nós elaboramos um relatório técnico de caracterização e situação. Esse relatório técnico, após ser concluído e ficou evidente a situação precária desses abrigos para o usuário do transporte coletivo, com a iminência de acontecer um desastre a qualquer momento, nós oficiamos várias autoridades, quase 20 autoridades no total. A gente recebe denúncias, reclamações de ofício de competência de todos os entes. Chega o ofício que a competência é da União, chega o ofício que a competência é do Estado e ofício que a competência é do município. O que é de competência do município, a gente tenta resolver na medida do possível. Agora, quando é competência nossa, a gente pede para direcionar para quem a gente entende que seja competente, no caso dos abrigos, seria a CMTC. Desde o acidente, há controvérsia em torno da responsabilidade sobre a manutenção dos pontos de ônibus de Aparecida. Muitos deles têm mais de 20 anos e nem são mais usados. A Prefeitura diz que a Procuradoria-Geral do município propôs à CMTC, durante reunião em janeiro, que a responsabilidade pelos abrigos ficasse com o consórcio RedeMob. E dessa forma, prefeituras e governo estadual financiariam a manutenção e implantação dos abrigos por meio do repasse do subsídio do transporte coletivo. Aparecida já contribui com o sistema, com 2,5 milhões por mês. Conseguimos manter esse valor da tarifa de R$ 4,00 e toda a estrutura que diz respeito ao transporte coletivo, a gente entende que está incluso nesse repasse que a Prefeitura faz mensalmente. Enquanto isso, a CMTC afirma que conforme uma resolução de 2018, a manutenção, realocação e instalação dos pontos de ônibus são responsabilidade das Prefeituras. A CMTC é um órgão executivo, é um órgão executor, operacional. Quem delibera, quem define as políticas públicas, quem trata do que a CMTC vai realizar é a CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Então, baseado na deliberação que foi realizada na CDTC em 2018, nós estamos cumprindo essa deliberação. Então, a responsabilidade que antes era da CMTC foi transferida para as prefeituras. Em stricturas a Câmara das Prefeituras, para o corpo da Câmara. Música E aí O que é isso?